O que é isso? Uhul! Agora é sim, hein? Acho que você vai fora, Cristina, mas pra cá. Não, não, não. Tá? Um, dois, três, vai! Mas, vamos ver com a differentway. A different world, so- Eu know... Fizzing coffee bells, so-times? A different world, so they sing. A great serving. Eu know... Tire-me-tear a minha irmã. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL